Boas, solta, o que falta é que eu vou ler para hoje? Estou aqui a trazer um novo vídeo, hoje é da GTA San Andreas aqui a jogar fucking online, não é malta? Decidi trazer, não tinha nada a fazer, então estou aqui a jogar fucking GTA San Andreas aqui ao fucking online, malta. E malta, vocês nem estariam a perguntar, ah mas tem GTA 5, para PS4 e porquê que não trouxe? Malta, não tenho classe no momento, isso é que não trouxe um online. Malta, eu não sei o que é que eu quero fazer aqui, estamos aqui no Freelong, que é modo livre basicamente, aqui no GTA San Andreas, isto é bem complicado, não sei como é que eu vou conseguir vir a esta moda aqui. Vou estar habituado ao 5, mas é que isto não está a virar nada, malta. Está tudo errado. Isto é mesmo momento a virar, malta. Não sei porquê. O QP funciona, é que não... Este... este server... Tanto que eu fiz. Apesar de fazer aqui um stunt, se conseguimos, vamos fazer aqui o carro. Malta, já usei mods, já. Puta, tá. Vem dar-me ao carro, malta. Não, não dá. Mas é que temos que ir. Eita mãos, o que é isto? Como é que se dá o nitro, malta? Mas é que já usei só o fi. O QP? Eita, carai. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que bem boost, malta. Que esta treta, malta. Isto não para agora. Vai parar ao mar, vai. O que é que vamos calhar? Oh, mesmo aqui. Pum! Esta com homens, malta. Será que dá para partir a boca? Não dá, o resto está em manuto de pausa. Estavas a levar, filho. Para a sorte é que eu nem tenho armas. Vamos fazer aqui este cacho. Pê! Passa ao carro. Puta puta. Vamos fazer o pior hoje. Iiii, Jesus, um malta. Desde já peço desculpa pelo goleiro. Mas é boi, quem é que vai me mandar a tias, filho? Ok. Este carro não, tá. Parece que já vamos ficar aqui com o carro. Do nada e tudo. Já se dá para gamar isto. Vamos tentar. Não dá. Não funciona. Então acho que é de moto. Quero dizer de moto, tá. Não, que alguma. Há ver de hospital. Ok, temos um traje de Master Truck. Ah, não quero fazer treta. O que é que eles vieram por aqui? Olha só que eles vieram ali. Soltaram o muro. Olha que afilha. Não, 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 não. Estou a participar num... Quero-me matar, filho. Não, não, não. Não, 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 não. Onde é que tá? Armas, gajos. Eu não tenho armas, malta. É merda. Se eu tivesse armas até ir atrás de ele, por ter alguma discussão ouvidia. Mas é que eu tenho armas. Mas vou tentar picá-los. Olha que eles estão. Olha que eles estão aqui perto. Estão ali. Estão ali. Estão a ver o mapa. Estão ali. Vou segui-los. Vamos embora. Vamos ver o que é que eles fazem. Olha eles aqui. Puma! Agora! Agora! Vem atrás de mim. Vem atrás de mim. É fuga. Ele vem. Vamos embora. O gajo nunca mais. Esquece tudo o que ele deu. O gajo anda a usar busto? Queres usar busto? Puma! Dou-te busto. Assim é fácil para escapar. Mas é que eu nem preciso de busto. Não! Já está! Já tem ali um carro em tudo. Será? Não mais! Não dá! Foda-se! Muitos queijos aparecem. Está ali um carro? Vamos tentar picá-los. Vambora! A direcção está um bocado esquisita. Não! 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 Já conseguimos bazar aqueles momentos. Não dá. Já estavam a vir atrás de nós. Mal tal gai. Mesmo packing. Quero ficar com eles. Quero ver eles ficarem curiosos. Olha! 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 Estás bem? Ou o que? Não é preciso que eu te fale o focinho. Eu vou atrás de ti. E tu? Quem és tu? Esse Pokémon? Talvez eu vou atrás de ti. E agora? Salta esta merda! Para cá! É da tropa! Eu não posso... Não posso esquecer filho! Eu mando esta merda! Quem és tu? Quem és tu? Fizes Godmode filha puta! É tua sorte! Tua sorte! É Godmode! Não! É um militar! Militar atrás de nós! O que é aquilo? O gajo não acha que consegue alguma coisa aqui. E tu? O que é que tu queres? Filha de puta! Estás aí com o papagaio oh Tone? Estás já a comer canoas peres nesse focinho? Tens Godmode tu? Ai tens? A tua sorte! Quem é aquele Tone? Passou a ir de cá filho! Isto agora é tudo! Vai tudo levar no focinho! Ora vem um Tone! Vem um sócio! O que é que está o sócio? Está aqui em cima? O que é que me deu? Está levando lá acima! Não! O revento todo! Pode ser que aqui tenha um carro! Ah vejo morrou-se! Caralho! Quer fazer o bug? Vamos lá! O que é que vai fazer? O que é que vais fazer? Ah se é possível! Não foge mano! Não foge mano! Estás a ser perseguido agora até a tua morte! Se tivesse armas! Olha lá! Oh filho! Quem és tu mano? Não sei se podes vazar de mim assim? Ah e partes essa merda? Agora me largo filho! Tentaste? Não sei se eu não sei esse truque! Tentaste gravar-se e eu mandar com os cornos! Aí no carro! Olha lá! Olha lá vai ele com boost! Oh! Está indo outro boost filho! Estou assim um boost mano! Arrebentou! Caralho! 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 Não era suposto isto ter acontecido malta! Mas aconteceu! Aconteceu! E aconteceu! Ih caralho! Capum! Acerto! Mas já estou farta a andar de malta! Eu quero ir na carro! Caralho! Capum! Isto é o que acontece quando vocês vão arrancar muito! Vamos dar um tempê para aqui! Não era suposto que ias estar a voar! Que assim perde vida! Ok! Não tem carros aqui! Tá bom! Grandade Fighter! Vamos mostrar a granada! Poxa da puta! Vum! Seu puta de uma granada! Onde é que eles estão? Estão ali os bois! Eu pico! Vum! Deteste aí estes gajos mano! Ainda vou matar alguém! Vum! Estouro! Se eu cair vou morrer a mangos! Mas vou tentar! Ai não! Deve ter sido aqui! Mandar-me por todos os textos filho! Isto é que está tudo lagado! Vai mandar-te-se um texto moço! Oh! Tuba de caralho! Vá! Uma benção! E tu ó boi! Quem és tu ó Tono? Isto é o... Caralho! Que fóquindo gajo! Oh mano, quem és tu mano? Ah, tens o God Mode! Tá boa! Quer dizer, tu podes picar comigo, mas tens God Mode filha. Mostra já quem é o God Mode oh Tony. Onde já se lhe pôde um touro. Vem o teu carro. A gente sem roga nessa treta. E tu quem és tu filha? Oh mano, tem tudo God aqui! Que nojo que este cesta é um meter. Aparece a treta! Vou deixar o carro! Mas quem és tu? Estás a me atropelar porquê? Porquê que me manda aqui? Vou pôr atrás de ti com esta merda! Anda cá! BUMBA! Já está! É assim que se arranca isto! Tcharam! Que puta! Dá-me por todo um Stour malta! Tcharam textos! Mano! Olhe olhe! Ei! Que puta de bebo! Oh! Eu encontrei alguém na rua! Estás tu? Onde está o madrfuckis? Ele está aqui! Mano diga! De onde estás? Quem és tu? Caralho! Ai de caralho! Que isto é merda! Carros tonados! Fica comigo e vê se não comes um textos! Olhe 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 olhe! Oh! Não quero arranjar a confusão! Caralho! What the fuck? What? Ele chega aqui com o madrfuckis do avião! Para te mandar... Faz a falar para quem? Caralho! Não morre! Não morres cara! Eu quase morri! Agora é só o Stour malta aqui! Olhe 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 olhe! O que é que? O que é que? Que merda! O que é que? Tem que ir a andar com essa merda! Estou a ser machinada nesses cornes! O que é que? O que é que? O que é que? É para ir disto! É para ir disto então! É para fazer o ataque suicida! Estourar com esta treta toda! Estourar filho! Como é que se arranca disto? Não anda? Caralho! É lá! É agora! É agora! É o ataque suicida! É ataque suicida isto! Vamos ligar o God Mode! Para não perder a vida! Não sei se perde a vida ao cair aqui! No God Mode! Mas dropamos! Saímos disto! Assim! Fazemos o hack! BUM! Tudo em estoura! Esta merda até buga! Olhe o gol! E bem malta! O vídeo vai ficar por aqui! Espero que tenham gostado! O gol malta! Olhe olhe! Parou! Ok! Vou andar na moto a arder! Estou soco! Estou soco! Olhe! Eu ando a arder! Sou Ghost Rider! Não dá para ficar! Estou mal! Estou bem a ficar por aqui! Espero que tenham gostado! E é isso! Tchau!